Cerca de 50% das pessoas entrevistadas pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul disseram ter a intenção de gastar com lembranças no valor médio de R$ 344,52. A pesquisa revela ainda uma movimentação de R$ 816 milhões na economia do Estado neste período de Natal e Ano Novo. E qual é a preferência por esses presentes de Natal? São pelas roupas, calçados e acessórios, seguido dos brinquedos, que é a vez da criançada. O total de gastos previstos com as festas de fim de ano é 31% maior que no mesmo período do ano passado. Vai ter presente, mas a maioria dos entrevistados respondeu que quer mesmo investir nas celebrações de Natal e Ano Novo. E isso começa por aqui, nos supermercados. Já vale pesquisar preços dos produtos típicos desta época como panetones, frutas, alimentos e ainda as bebidas. Esse último item, aliás, corresponde a 53,7% da intenção de compras dos entrevistados para regar as reuniões em casa, que é onde a maioria vai comemorar o Natal. Comemorar na casa de uma irmã, porque a família é grande e sempre tem muita gente. Para atender a clientela que, segundo a pesquisa, a maioria prefere comprar presencialmente, os supermercadistas já reforçaram o estoque. Esse ano a gente está estimando um aumento de vendas em torno de 10% a 15% e por conta desse período do ano que vem agora. Tivemos Black Friday, vamos ter Copa do Mundo, aí vem Natal, vem Ano Novo. Então é um período que realmente a gente já tem um incremento nas vendas. E se tem algo valioso que o empresário ainda precisa saber de acordo com a pesquisa, preste atenção neste combo de dicas. O que mais importa para esse consumidor é o desconto no pagamento à vista, o preço, né? E aí seguido da variedade, do atendimento. Então é um mix que o empresário precisa ofertar para esse cliente.